Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a diferença de uma broca de ferro, uma broca de concreto e uma broca de parede. Então, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e dar um curtir aqui no nosso vídeo. Bom, essa aqui é a primeira broca, é uma broca para ferro, então ela aqui, vocês podem ver, ela é conhecida como uma broca de aço rápido, tá? Então, vocês vão encontrar de vários materiais, existe ela de cobalto, existe ela de titânio, então tudo depende da qualidade da broca que vocês querem comprar. Essa daqui, então, é uma broca para metal, vocês podem ver que a pontinha dela aqui em cima, ela finaliza igualzinho, vem o corpo, então ela só chega aqui e finaliza, tá? Mas ela, então, não tem muita dificuldade de você encontrar ela. Aqui no pezinho dela é onde vocês vão encontrar a medida, essa daqui, por exemplo, é uma broca da Irving de 7,16. Então, quando tiver dúvida, vocês vão pegar o pezinho da broca aqui, aqui vocês vão encontrar qual é a medida dela, caso vocês tenham dúvida. Essa segunda broca aqui é uma broca SDS, é uma broca para martelete, que a gente fala, e a média de preço dela varia aí de 20 reais, 20 a 30 reais nessa medida. Essa é uma broca de 6 milímetros e 160 milímetros de comprimento. A medida dela conta daqui, da base dela, do SDS, do encaixe, até essa ponta aqui. Então, ela tem aqui total 16 centímetros, tá? Então, você nunca vai comprar uma broca e fazer a medição dela dessa ponta até a ponta dela aqui final. Ela é medida total. Ah, eu preciso de uma broca de 16 centímetros daqui e aqui, então, você tem que medir esse corpo aqui e ver qual é essa diferença, tá? A medida aí é completa. Então, essa broca aqui, ela serve para concreto, só que vocês podem ver que o encaixe dela aqui é diferente. Essa daqui, ela tem um dentinho e essa daqui, ela já é lisa. Então, essa daqui você coloca na sua furadeira normal e essa outra aqui você coloca no teu martelete. Só trouxe aqui duas medidas para vocês verem, só a diferença de espessura, mas a broca é a mesma coisa. Quando ela é mais fina, ela tem um pouco um pouco mais destacada esse rebaixo da broca, mas é a mesma coisa, tá? As duas são para concreto e utilizadas em martelete. Aqui vocês podem ver, ó, a ponta dela também é diferente. Ela faz esse triângulozinho na ponta. Mas a maior diferenciação de todas dela é esse encaixe aqui. Já a broca para parede, que é o que vocês vão sempre, estão sempre pedindo aqui para a gente. Essa daqui é a broca conhecida como broca de vidia. Então, dá para ver aqui que ela é bem diferente a ponta. Ela tem essas duas pontinhas aqui na lateral. Essa é a broca, que é a broca para parede, tá? Então, quando você coloca uma broca de aço rápido junto à broca vidia, vocês conseguem ver a diferença. Então, é bem fácil de encontrar. Mesma coisa. Caso precise encontrar a medida, vai estar escrito aqui no pezinho da broca, tá? Bom, espero ter ajudado vocês. É uma forma fácil de reconhecer as três brocas. E agora vocês podem já adquirir a de vocês corretamente. Obrigada e até a próxima!